Parapara Paraparabéns Parapara Paraparabéns Parapara Paraparabéns Hoje é seu dia, vem cantar Paraparabéns, vim aqui só pra te ver Feliz aniversário pra você Parapara Paraparabéns Paraparabéns, hoje é seu dia, vem cantar Paraparabéns, vim aqui só pra te ver Feliz aniversário pra você Hoje é seu dia, dia de alegria Vamos todos juntos festejar Fez você também cantar os parabéns Com o patatinho e o patatá É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Ha! Si! Boom!